E aí galera, a gente vai jogar o Pop Playtime, né Maria? Oi gente, meu nome é Maria Helena e hoje a gente vai jogar na fábrica de brinquedos onde tem a Pop Wug Wug, a Pop ainda não chegou, tá mostrando o filhinho dela da Crash Certo, então a gente tem aqui as cores, verde, rosa, amarelo e vermelho que a gente usou pra abrir aquela porta ali Gente, eu tô deitado aqui olhando meu pai, olhando meu pai, agora a gente tem a mão A gente abriu aqui e pegou a mãozinha que tava ali dentro, né? Então vamos continuar no jogo Abrir essa porta aqui Essa é a porta errada? É a porta certa E quem tá ali? Wug Wug Bate aqui Só deixar Aqui você escuta a música dele Tá diferente Tá mesmo Olha pra cima, pra cima Pra cima? Cadê a chave? Não, tem chave aqui Escutou? Uhum A chave aparece quando você vira de costa Uma bela artimanha pra Quando a gente voltar, ele some Enganar o jogador Cadê a televisãozinha? Ó Aqui a gente tem que puxar Vem aqui, segura aqui Aqui E Aqui Pai, cadê a televisãozinha? Ih, cadê o Wug? O Wug? Sumiu Ele se tornou um boneco Porque ele tem medo da porta Onde você acha que ele foi? Ele foi lá no lugar onde ele aparece Com a mão dele ali, ó Cadê? Tá vendo ali? Aqui, ó Tá vendo ali? Tá assim, ó Aí, ó Viu? Ele foi pra lá Foi Ele tá escondido ali Tá mesmo Ele tá escondido ali porque Ele tem medo da pop Ele tem medo E agora, sabe o que a gente precisa fazer? O que? Achar as baterias Pega essa aqui Tem uma bateria bem ali no chão Ali, ali Eu já vi uma verde lá em cima Ó Tá vendo a verde ali? Sim, pega Deixa eu ver se dá pra pegar daqui A setinha tá bem ali Dá, ó É porque a setinha tá bem ali Certo Agora a gente precisa achar Sabe o que? Olha aqui Aqui, 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 aqui 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 no armário Ó aqui, ó Aqui a gente puxa essa porta A gente já pegou a verde A vermelha A amarela tá bem aqui Dessa vez foi fácil Aí, vamos ver se... Ó a fita Pegamos a fita Vamos botar a fita aqui Ganhamos o troféu Ganhamos o troféu Agora a gente coloca as outras M Daniel Cade A gente encontra o troféu Eeeh Quem esta para ir no? É Ali Aqui ó pegamos Opa, eu tenho duas mãos Agora a gente tem as duas A gente coloca a azul E a vermelha Carregar Espera carregar E aí a gente vai Os brinquedos Vem pra gente Ih, essa é aquela parte que a gente sempre demora A resolver Mas eu acho Que a gente tem que Segurar aqui Passar por aqui E segurar aqui Certinho Nossa, meu olho Tá coçando Não coça muito forte Pai, senão vai ficar inchado Igual o meu Que ficou feio Ih, alguns brinquedos Pai, os brinquedos Tão indo com a gente Sabe por quê? Por quê? Os brinquedos Os brinquedos que já chegou Tão indo com a gente Sabe por quê? Por quê? Porque os brinquedos Tão indo com a gente Sabe por quê? Por quê? Pra ajudar a gente o brinquedo, pra ele não pode ajeitar o brinquedo é mesmo e, ah rapaz, já sei já esses olhos aí, tão de olho fechado pra quem não sabe, a fitinha rosa fica ali e aí você disse que alguns negócios tem muda de lugar é muda de lugar e aí você coloca aqui vamos você se lembra dessa parte? ok a gente coloca aqui aí vem aqui e puxa isso aqui certo aí a gente vem aqui oh caí tem que subir de novo tem que tomar cuidado pra não cair isso aqui ó puxar isso aqui de novo o que é isso falando? é a fita a fita cor de rosa que a gente botou ali ah, tava pensando que era o celular e a boca aí a gente puxa aqui certo opa, e nessa fábrica usa o barulho de monstro? usa faz um oito aqui e deu certo e aí o botão daqui botão daqui aí liga aqui, né? liga puxa aqui depois vai começar o medo pai depois vai começar o medo pai depois vai começar o medo é, né? é o medo que vai começar você tem medo dessa parte? você tem que colocar pegar ih, pai ó, o olho dela não acompanha ele é um robô, pai é um robô? olha, pai ele está quebrado é aí a gente coloca ele de volta aí você tem que colocar a caixa por onde ele cai ok ah, eu estou sorrinha depois vai começar o medo pai depois deixa eu me esconder logo aí a gente pega o brinquedo aqui certo? e vem aí coloca aqui, né? é coloca ali aí ele aparece ó aí a gente tem que fugir dele e aí é uma questão mais de se lembrar do caminho mesmo porque o caminho é meio difícil de você acertar a primeira vez não é mesmo, Maria? ah, esse barulho aí porque ele fica andando? aqui dá uma travada e pronto aí aqui tem que puxar a caixa a caixa ó e ele cai ó pai e cai e cai ó pai esse chão aí esse chão aí esse chão aí eu acho que ele caiu caiu lá embaixo deixa eu ver o sangue dele ó ele caiu bateu na encanação bem ali tá vendo? aham o sangue dele e aí caiu mais lá embaixo mais ainda e mais lá embaixo mais ainda e aí caiu no abismo ele caiu no chão? foi sabe o que eu vou fazer com ele? o que? ó o que eu vou fazer catapimba aí bem aqui tem a fita lembra? olha tem que falar pro pessoal que quer pegar o troféu da localização das fitas nessa gameplay a gente pegou todas ó e essa é a última fita que você pega cuidado pra não esquecer sabe o que eu vou fazer com esse vídeo? o que? olha o que eu vou fazer com ele aqui ó mata esse vídeo ele já morreu neném e agora eu vou ficar assim mesmo e aqui encerra o capítulo eu acho que no playstation só tem esse capítulo olha aí ó você abriu a minha caixa você abriu a minha caixa e assim encerra o primeiro capítulo dá tchau pra galera é tchau gente obrigado por assistir se inscreva no canal deixa seu like aqui no vídeo muito obrigado papai 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 papai